Então, fala aí galera, vou mostrar aqui o primeiro tutorial aqui, o primeiro vídeo do meu canal aqui, jogos para Android. Então, inscreva aí no canal aí, né, Yheadnose. Vamos lá no nosso tutorial. Se tiver muito legoz aí galera, vocês falem aí, comentar, e ver aí. Eu vou ensinar, baixar o Jogos para PPS e PP, super fácil. Então, vou começar o tutorial. Vai na Play Store. Pesquisa lá em... Foreshared. Pesquisa o Foreshared, vai lá em... Vai lá e baixa aí, né, eu já tenho que baixar, não vou baixar, não, não. Vai gostar tudo aí. Ah, e também... Na Play Store, caça... P-P-S-S-P-P. Chamei emulador de P-P-S. P-S-P. Então, o primeiro que você vai ver aqui, o azulzinho aqui, ó. Vai nele, baixa aí, ele já tem instalado, então. Só esses dois que você vai precisar. Aí, depois que vocês... Depois que vocês baixem o Foreshared aí, vai lá, entra nele, faça a conta lá, né. Registra a conta, se você tiver uma conta do Gmail também serve. Vai na pesquisa e procura C-S-O. Aí tá aí os jogos, né. Os jogos todos, os jogos do PSP-P, pra baixar. Tô querendo baixar um K-Fi-D, mas minha memória tava suficiente. Aí atualizei meu Android, né. Pra 4.4.2 aí, agora vai dar pra baixar ela. Vou caçar ela aqui, colocar pra baixar pra vocês. E na hora que estiver pronto no outro vídeo, mostrarei o jogo, como é que ficou e a configuração do P-P-S-P-P. Quer baixar o My Night Club, só que é Los Angeles. Me dá o Fihonro também é bom. Até aqui. Tem uns jogos que é grande, os que é pequenos, os grandão, os melhores ainda, né. Clica lá no meio do jogo. Aí se der, vai começar a fazer o número aqui, ó. Aqui nessa pontinha aqui, ó. Você sai e deixa o jogo baixando lá. Então, se gostaram, dê um like. E no próximo vídeo mostrarei a configuração do P-P-S-P-P. E o jogo, né. O My Night.